Eu solto o ódio, mato o amor, Rode dele, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio, Bem no compasso, bem junto ao passo, Do passista da escola de samba, do lago do estácio, Estácio, acalma o sentido dos erros que faço, Eu trago, não traço, eu faço, não caço, O amor da morena maldita, domingo no espaço, Eu fico manso, a manso, a dor, Rode dele, é um dia de paz, Solto o ódio, mato o amor, Rode dele, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio, Bem no compasso, bem junto ao passo, Do passista da escola de samba, do lago do estácio. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL